Nunca vai sair da minha memória Contra o River Plate no Peru Gabigol cravou o nome na história Virando o jogo aos 91 É festa na favela Que torcida é essa? E no domingo Sem entrar em campo Fomos heptar É festa na favela Que torcida é essa? E no domingo Sem entrar em campo Fomos heptar O meu gão esculachou Ninguém vai nos parar Isso aqui é Flamengo Outro patamar Mengo Vamos Flamengo É festa na favela Que torcida é essa? E no domingo Sem entrar em campo Fomos heptar Valeu nação rubro negra Que esse vídeo aí viralize Vai ser a música Daqui pra frente Do heptacampeonato Do bicampeonato do Flamengo Na Libertadores Valeu? Tamo junto Vocês Vocês Obrigado.